Música Welcome po sa aking YouTube channel Música 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 Sakto lang po na naluto natin itong dadali natin na aros kalsyog Puro taytay at puro bagong po Samahan niyo po kami at tayo po na magaalmusal sa kanilang lugar Música Música O que é o melhor? O que é o melhor? O que é o melhor? E aí, eu sou o meu filho, Alexandra, para o nosso trabalho aqui na Puro Taytay e Puro Baguenpo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto